Estamos hoje aqui em uma de nossas obras, na área de vivência, conversando com o nosso administrativo-chefe, que cuida de vários setores dentro de uma obra. E hoje, particularmente, eu queria conversar com ele mais que ele falasse um pouquinho, realmente, da importância das inspeções nos alojamentos e da manutenção deles, para a gente trabalhar em harmonia com a obra e, principalmente, com os nossos funcionários. Fala aí, Rosenberg! Bom dia! Primeiramente, fico satisfeito de estar aqui, participando dessa pequena entrevista. A importância de mantermos um alojamento padronizado, ela serve para que possamos manter uma qualidade. E, voltado à qualidade, é importante manter o alojamento equipado, organizado, de forma que os colaboradores possam estar se sentindo bem, porque eles já estão fora de casa, longe da sua família. Então, o ambiente, tanto de trabalho quanto de moradia, é importante manter essa qualidade. Então, nós passamos no alojamento verificando a questão do dormitório, se está realmente conforme pedem os padrões da legislação. E voltamos também para a área da limpeza, que é muito importante ter um alojamento limpo, asseado. Então, temos as nossas colaboradoras que passam diariamente fazendo essa manutenção, para que eles possam ter uma qualidade de vida. E procuramos também informá-los quanto à organização, porque a organização é importante. Não basta ter uma pessoa todo dia fazendo o trabalho de limpeza, e se a equipe também não se conscientizar, que é importante também ter a questão do 5S. O 5S é feito na obra, então ele serve também para o alojamento, ele serve para a nossa casa. Então, a gente usa no dia a dia, em todas as áreas. Então, por isso que é importante a gente manter essa qualidade de termos o alojamento adequado, conforme as legislações, e que cada um dos colaboradores também possam contribuir, cada um em ajudar para que o alojamento mantenha ali conforme o padrão exigido. Queria agradecer ao Rosenberg aqui, e falar que a principal coisa que eu tomei até de conceito que ele falou aqui, é justamente que ele falou que o alojamento dos nossos funcionários, a gente tem que se sentir como se fosse a extensão da nossa própria casa. Ou seja, a gente tem que se sentir bem onde a gente está, para a gente poder ter um bom dia de trabalho. Obrigado, Rosenberg. Obrigado. Obrigado. Muito agradeço. Obrigado.